Olá, você conhece a DAGRA Brasil? Associação de Agricultores Adventistas do Brasil, uma organização encantada por agricultura e empenhada em criar uma rede de comunicação entre os agricultores adventistas, com o objetivo de compartilhar e encorajar atividades agrícolas. Se você é agricultor de fundo de quintal, ou de varanda de um apartamento, se é agricultor familiar ou de uma instituição adventista, ou se não é agricultor, mas tem o desejo de ser e não sabe por onde começar, é para você. Nosso desejo é disponibilizar a oportunidade de troca de experiências, informações, ferramentas e conhecimento respaldado pela ciência e pelos conselhos inspirados. A DAGRA teve sua primeira conferência em janeiro de 2021 em Minas Gerais. E esse ano, nosso segundo encontro será no Café de Eldorado de São Paulo. Você é mais que convidado. Acesse nosso site e se inscreva. Vamos juntos explorar esse tesouro escondido. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL